Fala galera, bom dia! Bom dia! Hoje nós estamos saindo para conhecer La Paz e claro que vamos levar vocês com a gente. Então como a gente está aqui em El Alta, a gente vai pegar a linha azul do teleférico para chegar em La Paz. Teremos uma odiação para fazer, tudo isso, então vamos mostrando tudo para vocês. Mas dizem que também, além de ser o meio de transporte principal, é um ponto turístico, porque a gente consegue ter uma vista lindíssima da cidade de cima do teleférico. Então a gente chegou ali no balcão e pediu para comprar o boleto. Ela ofereceu até o cartão, só que a gente teria que pagar 15 bolivianos pelo cartão. Na verdade seriam 30 bolivianos, aí 15 de recarga e 15 pelo cartão. Aí a gente optou por comprar o boleto avulso mesmo, né? E custa 3 bolivianos o primeiro trajeto e aí cada balde de ação custa mais 2 bolivianos. Então ao todo a gente vai pegar 3 linhas, a gente pagou 7 bolivianos por pessoa, eles sempre miram o ticket, aí a gente só passa o QR Code na catraca e entra. Achei engraçado porque geralmente isso emite um ticket por pessoa, né? E ali é um boleto só, um QR Code só e pronto. E a gente deu sorte de ir nesse primeiro trajeto não estarmos sozinhos. Mas é muito interessante de ver porque as pessoas realmente utilizam como o metrô que a gente tem em grandes cidades no Brasil e em outros lugares. Então está todo mundo indo trabalhar, indo para a escola e indo para o telefone. E vários edifícios aqui na Bolívia, principalmente aqui em La Paz e El Alto, tem uma arquitetura bem diferente que é chamada de Xolê. É uma arquitetura andina bem colorida desenvolvida aqui na Bolívia. E um construtor aqui da região, chamado Santos Churata, começou a incorporar filmes de Hollywood nas construções, principalmente os Transformers. Então ele começou a botar nas fachadas dos prédios ou a cara dos robôs, ou uma arquitetura que remetesse a isso. E aí tem vários prédios aqui da região que tem uma fachada de Transformers, muito diferente. E aqui tem bastante construção que não está terminada, que não está nem no reboco, que não tem pintura, porque pela legislação local você paga mais impostos quando você termina a sua construção. Então as pessoas acabam deixando ela inacabada, para não precisar pagar tanto imposto. A gente já fez a baldeação, agora a gente está na linha vermelha. E aqui de cima realmente a vista é muito bonita. E uma curiosidade aqui é que as pessoas mais ricas moram na parte mais baixa da cidade e as pessoas mais pobres moram nas partes mais altas da cidade. E a gente está passando em cima do cemitério agora. É um cemitério bem diferente. Ele lembra muito as chupas que a gente viu no meio do caminho. As entradas são todas as laterais das construções. Realmente é uma construção bem diferente do que a gente está acostumado a ver. A gente desceu agora aqui na primeira parada da linha laranja. A verdade é que esse último trajeto da linha vermelha para a linha laranja a gente poderia ter feito a pé em condições normais. Ou seja, uma cidade que não tem tanto morro e também que não está a mais de 4 mil metros de altitude. Agora a gente vai caminhar até a Plaza Murilho, que é a principal plaza aqui da cidade. E eu falei em relação à altitude, La Paz é a capital mais alta do mundo. E vale a gente lembrar que La Paz e Sucre ambas são capitais aqui da Bolívia. Sucre é a capital constitucional e La Paz é a capital administrativa. Mas acabamos de chegar aqui na Praça Central de La Paz e o entorno dela é cheio de prédios, edifícios históricos e muito importantes para a cidade. Aqui em volta a gente tem o Palácio Presidencial, o Congresso Nacional e também a Catedral. Mas a primeira coisa, até mais do que os prédios históricos que rodeiam a praça, a primeira coisa que a gente vê aqui é a quantidade de pombos. E tem várias pessoas vendendo milho e as pessoas locais compram milho e ficam jogando para os pombos. A gente percebe que a cidade é uma cidade bem viva, principalmente o centro da cidade aqui. Aquela região de El Alto é um pouquinho diferente, apesar de ter muita gente na rua também. Mas aqui a gente realmente percebe muitas barraquinhas de comida, a galera no intervalo de trabalho agora, então bastante gente comendo na rua. Isso é uma coisa bem interessante de ver no centro de uma cidade grande como essa. E é uma cidade bem colorida e arborizada também, né? Duas coisas que a gente não estava esperando. E uma coisa que a gente percebeu em toda a Bolívia, não só aqui na capital, em La Paz, mas até nos vilarejos menores, por onde a gente passou, são essas bandeiras quadriculadas bem coloridas ali. Então, além da bandeira da Bolívia, em todos os lugares que a gente passou, eles incorporam também a bandeira Quechua e respeito à história do povo daqui. A gente parou para almoçar em um restaurante chamado Alipacha, que é um restaurante que tem menus mais no estilo degustação. E é um restaurante vegano, a gente não sabia até a gente entrar aqui. Quando eu apertou se a gente tinha alguma alergia, aí eu não gostava de alguma coisa, eu falei de carnes cruz, ela disse assim, não, mas o restaurante é vegano. Então... Porque o que que acontece? O menu, ele é todo surpresa. Eu vi esse restaurante na internet, achei interessante, como a gente estava pertinho, resolvemos vir aqui. E o menu é todo surpresa, a gente não sabe o que a gente vai comer. E a gente escolheu o menu de oito passos para poder experimentar coisas diferentes, o máximo de coisas possível. E como a gente vai ter pouco tempo aqui na Bolívia, então é uma forma da gente conhecer um pouco mais os temperos da culinária local. Acabou de chegar o meu suco aqui, eu pedi um suco de tumbo, tamarindo e menta. Eu não sei o que é o tumbo, tamarindo, eu já conheço. Lembra bastante a menta, claro, né? Mas tem um gosto assim que eu nunca tinha sentido antes, é um gosto bem diferente, bem ácido, mas é bem bom. E ele é bem turbo, normalmente o suco é um pouco mais... Translúcido? Translúcido, assim. Brilhante. É, e ele é bem turbo, mas é bem bom, bem gostoso, bem diferente. Ela já avisou que era mais ácido, né? Aí mesmo que eu... Ah, eu adoro o suco ácido, então... E o melhor é o nosso porta-copos. Garanto que muita gente nem sabe o que é isso. É... Esse aqui é o símbolo para salvar as coisas no Word, lembra? Um disquete. E chegou o nosso primeiro prato, que é um aperitivo, um bolinho de batata, recheado com cogumelos. Isso. Eu não gosto de cogumelos, isso é uma coisa que eu tenho uma certa resistência para comer, mas eu me propus que a gente viria aqui, a gente não sabe qual é o cardápio, eu vou comer tudo que eles mandarem, vou pelo menos experimentar. E é uma forma também de a gente ir acostumando com os sabores, né? Então às vezes essa forma de preparar o cogumelo eu vou gostar. Vamos ver. Não sei se é que eu não peguei muito recheio, mas não tem muito sabor do cogumelo. Na verdade a textura do cogumelo que eu não gosto, e aqui ele está bem picado. E aí no bolinho ele meio que se perde essa textura, e mistura tudo, senão fica bem gostoso. Ela falou para comer numa bocada só, mas eu mordi para poder mostrar para vocês. A gente está comendo pãozinho de massa madre, que eles trouxeram cozido, com um creminho de palmito e uma erva tradicional daqui. E eles também trouxeram agora uma das entradas, que é uma saladinha. Mas, olha só, foram pegar o talher para comer a salada. Tem uma caixa de talheres aqui. Chique, né? Um talher para cada prato. Ela trouxe agora para a gente uma tortilha de milho roxo, com duas emoções. Uma de abóbora e uma de pimenta, né? Pimenta é um assado. Deu o que eu entendi, tem abacaxi defumado e as folhinhas. Uma coisa meio adocicada, meio cítrica, tudo ao mesmo tempo. Agora chegou o nosso último prato. A gente achou, na verdade, que já tinha acabado, mas o primeiro prato, que eram as bolinhas, era só um aperitivo. E ela trouxe agora uma massa recheada com molho bechamel. Só que agora, nós temos columelos em um outro formato aqui. Aí eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado para mim. Vou provar. Qualquer coisa, eu come os meus columelos também. A massa, as verduras, o tempero, sensacional. Não sei se eu vou encarar o columel. A gente acabou de sair do restaurante e uma das coisas que a gente mais comentava enquanto a gente estava experimentando os pratos é que os sabores são muito diferentes. Nada do que a gente experimentou ali são coisas que a gente já conhecia, as combinações, que a gente já conhecia os sabores. Então, valeu muito a pena a experiência. Principalmente num caso assim, né? Que a gente tem um menu surpresa, não sabe o que vem. A expectativa é nenhuma, porque a gente realmente não sabe o que esperar. E a gente se permite experimentar coisas muito diferentes. E a gente tem a oportunidade de comer muitas ervas locais, muitos temperos locais, os ingredientes que eles mais usam por aqui. Então, valeu muito pela experiência. Se você estiver em La Paz, acho que vale sim conhecer o restaurante. E o legal é que toda essa região central aqui tem bastante prédio, bem antigo. Então, a arquitetura é muito bonita aqui, né? É quase uma cápsula do tempo, né? É. Se a gente for ver até por alguns costumes das pessoas, assim, falam de se vestir e tal. Muito interessante. Agora, realmente, caminhar por essa cidade aqui não é uma tarefa fácil, viu? Como a cidade é toda numa encosta, cansa muito rápido. E a gente está a praticamente 4 mil metros de altitude, acima do nível do mar. E é louco. Então, é caminhar um pouco, a gente já começa a sentir falta de ar, assim. E olha que a gente já está nessa altitude, assim, é um bom tempo, né? Mas, mesmo assim, cansa bastante. A gente chegou agora aqui na região do Mercado Rodrigues, que é um mercado enorme que acontece dentro de um galpão, mas também nas ruas. Então, as ruas transversais estão cheias de barraquinhas, de lojas. E, como sempre, a gente vem dentro de absolutamente tudo. O que você quiser, você encontra nessas feiras de rua aqui na Bolívia. E no mercado, a gente caminhou até essa, que é uma das regiões mais turísticas, também mais bonitas aqui de La Paz, que é onde fica a parte dos souvenirs. Tem várias ruas aqui, várias lojinhas, com uma imensidão de coisas. Muitas coisas mais tecentes até do que a gente estava vendo lá no Chile, além de muito mais baratas. Nessa região aqui, também tem várias lojas de instrumentos musicais, muitos instrumentos relacionados à cultura indina, à música indina. E o tão famoso, tão conhecido, o Mercado de las Brujas, que nada mais é do que um conjunto de várias lojas, várias casas esotéricas, onde tem pessoas lendo a sorte, onde tem materiais para fazerem trabalhos que fazem parte da cultura indina. Eu acho que é muito importante a gente frisar isso, né? A gente não pode olhar com olhos de preconceito, porque é uma questão cultural e muito local. Uma das coisas que mais choca são os fetos que ficam pendurados nas lojas. São fetos que são utilizados para fazer oferendas à Pachamama, que é a terra mãe, né? Porque eles acreditam que não importa se você comprou, você pagou, o documento do terreno está no teu nome, você precisa que a Pachamama te entregue aquele terreno. Então, quando a pessoa compra um terreno, quando ela vai construir, ela faz um trabalho e entrega um feto, entrega essa alma para a Pachamama, para que a Pachamama perceba o respeito e entregue para a pessoa aquele terreno. É mais ou menos isso. Como eu falei, a gente não pode olhar com olhos de preconceito, porque é uma questão muito cultural. É a cultura deles, da mesma forma como tem várias outras coisas ali que a gente vê, tem alguns trabalhos que eles montam também para trazer sorte, também para trazer fortuna. E apesar de para a gente ser, como eu falei, tudo muito estranho, é uma questão cultural. Então, acho que vale a pena a gente conhecer e a gente entender um pouquinho da história, entender um pouquinho da cultura local através desses estabelecimentos também. E o que compramos aqui, amor? Mais coisas para as crianças, óbvio. Tinha botado junto com as minhas outras compras. As nossas únicas compras aqui na Bolívia, por enquanto, além de mercado, foram coisas para as crianças. Em geral, é, né? Eu comprei luvinhas que saem a pontinha aqui, aí ficou só o dedinho e eu achei muito legal e eu achei muito bonita a cor, eu achei muito bonita. Só que eu não achei menorzinha da luva, eu queria duas luvinhas. Aí eu acabei comprando um gorrinho, também de alpaquinha. Aí eu paguei 18 bolivianos nos dois, era 10 cada um, aí ela fez por 18 para levar os dois. E agora eu comprei fantoches de dedo. Eu passei ali na frente, eu achei tão bonitinho e é artesanal, né? Então, tão bonitinho, feito de lã. E eu paguei dois bolivianos em cada um. Aí eu comprei um leãozinho e um pominho. Comprei um imané para a nossa coleção. E são cópias de gravuras de um artista local daqui. E a gente achou bem bonito. Esse aqui representa uma autoridade aymara. E custou 10 bolivianos. 10 bolivianos. A gente está aqui agora na Praça São Francisco para terminar o nosso passeio. E a primeira coisa que a gente fez foi conhecer a Basílica Menor de São Francisco. É uma igreja enorme e eu preciso dizer que foi a igreja mais diferente que eu já vi. Ela é muito colorida, muito cheia de flores, panos, muita coisa brilhante e muitos santos representados. As paredes cobertas de imagens de santos, mas não fotografias ou quadros, mas estátuas dos santos. E acho que foi a igreja mais diferente que a gente já viu, né? E todo o entorno da praça está cheio de gente. Tem muita coisa acontecendo. Tem além de carrinhos de comida, tem alguns serviços sendo prestados aqui. Inclusive vacinação está acontecendo aqui na praça. Tem gente tocando música. Então tem de tudo. A gente olha em volta e é até difícil saber para onde olhar de tanta coisa acontecendo o que tem. Não subestimem a altitude. A gente fez uma caminhada para voltar aqui para o teleférico para voltarmos lá para onde está estacionado o motorhome. E, gente... Nossa Senhora! Muito morro, muito cansativo. E a gente só andou um quilômetro, né? Um quilômetro ponto dois. Olha! Câncer. Agora vamos voltar para casa. Chegamos exaustos. Bem cansados. Damos um tempinho para recuperar o fôlego para poder falar com vocês porque, gente, olha... Cansa muito. A gente viu os jogos de futebol, pelo menos eu, né? Vi os jogos de futebol e a galera vinha jogar em altitude. A cara é manha, né? Os caras não devem cansar tanto assim. Meu Deus do céu. É, faz muita diferença. Olha! Mas, gente, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco de La Paz com a gente. A gente tentou mostrar aí um pouquinho dos principais pontos turísticos aqui da cidade. E eu acho que é importante a gente falar que, apesar de ser uma cidade bem caótica, porque é uma cidade muito grande, tem muito movimento, muita gente. Um trânsito caótico. Trânsito muito caótico. É um caótico que não assusta, né? Pelo menos não me assustou. A gente não se sentiu inseguro em momento algum, andando na rua, mesmo agora à noite, então... E a gente achou que lembra muito a Ásia. Assim, lembra muito os países asiáticos. Lembra muito menos os países latinos, né? E mais pra esse lado asiático das coisas. E ainda vai ter mais um pouquinho de Bolívia pela frente. A gente tem uma estrada aí até Copacabana. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Mas não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada. E acompanhar também no Instagram porque a gente mostra um pouquinho mais por lá do que tá acontecendo no nosso dia a dia. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.